Joga teus olhos nos meus Descubro o quanto te quero Você ainda não percebeu Que há muito tempo te espero Joga teus olhos nos meus Descubro o quanto te quero Você ainda não percebeu Que há muito tempo te espero Por não saber como explicar Deixei crescer Deixei rolar Por timidez Cheito de ser Medo talvez De te dizer Que te amo muito mais Do que preciso amar A chama segue e pega Assim sem avisar Que te amo muito mais Do que preciso amar O desejo já não cabe em mim Vou me entregar Joga teus olhos nos meus Joga teus olhos nos meus Descubro o quanto te quero Você ainda não percebeu Que há muito tempo Que há muito tempo te espero Que te amo muito mais Que o desejo já não cabe em mim Vou me entregar Que te amo muito mais Do que preciso amar Você ainda não percebeu Que há muito tempo Que há muito tempo te espero Você ainda não percebeu Obrigado.